Olá pessoal, me chamo Ericlis, sou professor de matemática da Escola Centro Educacional Construir. Pessoal, se você faz parte da turma do sétimo ano, tá? Então, essa aula aqui é pra você, beleza? Galera, nas nossas aulas anteriores, nós fizemos uma live na última aula, tirando algumas dúvidas, certo? Sobre introdução às expressões algébricas, beleza? Na aula de hoje, nós vamos ver a parte de multiplicação, tá? A divisão, acho que não é necessário não, pra vocês, mas a parte da multiplicação mesmo, beleza? E vamos finalizar o capítulo por aqui, até porque o capítulo de vocês não trata de divisão, tá? Esse conteúdo aqui é mais pro ano seguinte, tá? Essa é a parte de multiplicação mesmo. A partir da próxima semana, nós já vamos entrar no conteúdo novo, tá? Um conteúdo extremamente importante. Esse aqui já é muito importante, né? Mas o que vem pela frente, que é equações, galera, é muito importante, tá? E depende diretamente desse daqui, tá? Você tem que estar afiado nesse conteúdo pra entrar no próximo, beleza? Então, rever as aulas anteriores, ver como é que foi pra não ficar na aula dependente, tá? Então, na aula passada, pessoal, nós vimos introdução de cálculo algébrico, como é que eu monto a expressão algébrica, né? Por exemplo, o dobro de um número mais dois. Então, seria dois x mais dois, né? Esse tipo de expressão. Então, vimos o que é um valor numérico, como é que eu obtenho um valor numérico, como é que eu somo e subtraio cálculo algébrico, né? Como é que eu somo e subtraio expressões algébricas. Então, na aula de hoje, vamos ver multiplicação, tá? Multiplicação. Galera, vamos pegar a seguinte situação, ó. Considere que as dimensões de um retângulo sejam 3x e 2x. Ou seja, esse retângulo tem como largura o tamanho 3x e como altura o comprimento 2x. Então, ele mede 3x e 2x. 3x e 2x. Com como é que eu faço pra calcular a área desse retângulo, né? Se você não sabe, pessoal, se você não lembra do sexto ano, pra gente calcular a área de um retângulo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar a base, né? Que, no caso, seria aqui embaixo, que é o mesmo de cima. Ou seja, 3x. E multiplicar pela altura. Então, a área de um retângulo vai ser o quê? Base vezes altura. Só que a base vale quanto, a base? A base vale 3x. E a altura vale 2x. Então, eu tenho que pegar o quê? Eu tenho que pegar o valor 3x e multiplicar pelo valor 2x, tá? Então, vai ficar 3x vezes 2x. Agora vem a solução. Deixa eu ver se eu vou explicar no próximo invés. Tá, eu vou explicar. Tá, eu vou explicar aqui e eu volto pra lá, tá? Então, eu vou pegar, ó, pra não ter que repetir, tá? Vou pegar 3x e multiplicar por 2x. Como é que eu realizo essa multiplicação? Devemos observar... Saiu por baixo, tá? Devemos observar que, quando multiplicamos os coeficientes e a parte literal... Tá, eu fico meio bugada aqui a situação. Vamos lá. Como é que eu faço pra multiplicar? Vamos... Interessa aqui, tá? Como é que eu faço pra multiplicar termo algérico? Você vai multiplicar coeficiente com coeficiente e parte literal com parte literal. O que isso quer dizer? Você vai multiplicar número com número e letra com letra. Pra ser mais exato, pessoal, você vai multiplicar a letra com a sua respectiva letra. Ou seja, você não pode multiplicar x com y, tá? Se tiver x vezes y, você só junta x e y, tá? Agora, você pode multiplicar x com x. Quando você multiplicar x com x, vai dar o quê? x ao quadrado. Lembrando que, quando você pega uma coisa e multiplica ela mesma, vai dar sempre ao quadrado. Pra ficar mais fácil, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai somar os expoentes. Por exemplo, volta pra cá. Qual o valor do expoente do x? É 1, tá? Lembrando que quando não tem nada, é 1. Qual o valor desse expoente aqui? 1 também. Então, você vai somar os expoentes aqui. Então, vai ficar, ó, 2 ao quadrado, tá? Então, vamos aqui, ó. 3x vezes 2x. 3x vezes 2x, como é que eu vou realizar essa conta? Eu vou multiplicar número com número e letra com letra. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6. x vezes x, como eu disse. Como é que eu faço pra multiplicar letra, pessoal? De novo. Como é que eu faço pra multiplicar número? Você já sabe, né? Números que você já tomou mais práticos. Agora, como é que eu faço pra multiplicar letra? Primeiro, só multiplica se for a mesma letra. Se não for a mesma letra, você só junta, tá? Agora, se for x e x, y, y, b e b e tal, você soma os expoentes. Então, você vai pegar esse expoente que é 1, somar com esse expoente que também é 1. Então, vai ficar o resultado, ó, 6x ao quadrado. 6x ao quadrado. Beleza? Outro exemplo, ó. Eu tenho aqui, ó, 2x vezes 2x. Como é que eu pego, como é que eu faço a conta 2x vezes 2x? De novo. Você vai multiplicar o número com o número e a letra com a letra. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4, tá? 2 vezes 2, 4. x vezes x, x ao quadrado, tá? 2 vezes 2, 4. x vezes x, x ao quadrado. Então, esse resultado vai ser 4x ao quadrado. Beleza? Tranquilo? 4x ao quadrado. Já nesse caso aqui, você tem, ó, 3a ao quadrado, b. Pessoal, eu dou pra dizer nessa aqui. 2 vezes, de novo, multiplica o número com o número, letra com letra. 2 vezes 2, 4. x vezes x, soma os expoentes. Como aqui é 1 e aqui é 1, aqui vai ficar 2. Então, vai ficar 4x ao quadrado. Nesse caso aqui, você tem, ó, 3a ao quadrado, b, vezes 5ab ao cubo, tá? Olha aqui, olha aí o diferencial, né? Eu gosto de falar porque a gente, né, se sente mais inteligente. 3 ao quadrado, b, né? O que tem aqui? 3 ao quadrado, b, vezes 5ab ao cubo. Galera, não se assusta, tá? Não se assusta com as expressões. Só segue o procedimento que eu disse, tá? Como é que eu tenho que realizar essa conta? Vou multiplicar número com número, letra com letra. Pra ser mais exato, letra com a sua respectiva letra. Então, você vai pegar o A, multiplicar pela letra A. B, multiplicar pela letra B. Então, vai ficar assim, ó. 3 vezes 5. 3 vezes 5 vai dar... Vou dar um resultado. 3 vezes 5 vai dar 15. Beleza. Agora, vamos... E o restante, pessoal, junta tudo, tá? Agora, eu vou multiplicar as letras, tá? Vou multiplicar a letra A ao quadrado com a letra A. Beleza? Professor, como é que eu vou fazer A ao quadrado vezes A? De novo, você só vai somar os expoentes. Qual é o valor desse expoente aqui? 2. Qual é o valor desse expoente? Quando não tem nada, é 1, galera. 1. Somando os expoentes, vai dar o quê? 3. Então, isso aqui vai dar A ao cubo. Agora, eu vou multiplicar o B. Aqui é 1 e aqui é 3. E somando aqui, vai dar 4. Então, junta tudo, tá? Então, fica 15A ao cubo B elevado a 4. Lembrando que quando você tinha adição e subtração, você não fazia nada com as letras. Não sei se você lembra. Deixa eu perguntar aqui bem rápido. Responde aí na sua cabeça. Tem que dar 2X mais 3X. 2X mais 3X dá 5X. Então, você observou e lembra que eu falei isso? Você somou só os números. Não foi? Somou só os números. A letra você repete. Você repetiu. Aqui, isso não vai acontecer. Se você pegar 2X e multiplicar por 3X, não vai dar 6X. Vai dar 6X ao quadrado. Você também tem que multiplicar as letras. Beleza? Aqui, eu estou lembrando, tá? Que quando você vai multiplicar, somos expoentes. Vamos ver aqui outros exemplos, tá? Outras situações. 2X vezes 3Y. Aqui, você observa. Vamos lá. Primeiro, vou multiplicar os números. Lembrando que é número com número, letra com letra, tá? Então, vai ficar 2 vezes 3, 6. Só que você observa que não tem nenhuma letra igual. Quando isso acontecer, o que eu vou fazer? Só vou juntar tudo, tá? Junta todas as letras. Então, vai ficar 2X vezes 3Y. Então, vai dar 6XY. De novo, quando você tem letra, multiplica, né? Por exemplo, X ao quadrado vezes X. Vai dar X ao cubo, porque soma o 2 com 1. Agora, quando você não tem a mesma letra, quando não apresenta a mesma variável, mesma parte literal, você só junta tudo. Lembrando que eu estou falando disso para multiplicações, tá? Multiplicação. Então, vai ficar 2X vezes 3Y. Vai dar 2 vezes 3, 6. X vezes Y, XY. Beleza? Nesse caso aqui, 20C vezes 2AB. Multiplica número com número. 20 vezes 2. 20 vezes 2 vai dar 40, tá? 20 vezes 2, 40. C vezes AB. Junta tudo. Seria, pessoal, CAB. Só que, geralmente, nós colocamos na ordem alfabética, tá? Então, vai ficar 40ABX. Vai ficar... Mas, se você quiser botar 40CAB, não tem problema. Lembrando que, em uma multiplicação, a ordem não altera. Por exemplo, aqui ficou 6XA. Poderia ser 6AX. Não tem problema nenhum. Então, a ordem dessas letras não altera. Você organiza da forma que você quiser. Lembrando que tudo isso é multiplicação. E, na multiplicação, a ordem não altera o resultado. Beleza? Então, de novo, 20C vezes 2AB. 20 vezes 2, 40. C vezes AB. Junta tudo. ABC, tá? Se tivesse, por exemplo, aqui fosse um C, ficaria C². Porque você somaria os expoentes do C. Então, para terminar. Multiplicação. Multiplica número com número e letra com letra. Quando você não tem letras repetidas, junta tudo. Quando você tem letras repetidas, coloca só uma e soma os expoentes dessas letras. Beleza? Para finalizar aqui, ó. X vezes 6A. Aqui não tem número. Mentira, tem, né? Lembrando que quando não tem número, o número aqui vale 1 na frente, tá? O coeficiente é 1. 1 vezes 6. 1 vezes 6. 6. E as letras juntam tudo. Então, vai dar 6XA. Beleza? Então, pessoal. Multiplicação é isso, tá? Lembrando que podem perguntar qualquer coisa lá no class, tá? Então, a aula seria isso. Basicamente, valeu, valeu. Até a próxima aula. Próxima aula, gente, já... Não vou falar de visão porque no livro nem trata, tá? Nem vai ser necessário. Próxima aula, eu não vou nem trabalhar questões, não. Já vou trabalhar já com o capítulo novo, com ações, tá? Beleza? Valeu, até a próxima.